A organização, ela serve pra tu saber exatamente quais são os teus passos pra o que fazer quando esse cil vai entrar e quando esse cil vai sair. Lembrando que ele finaliza mais ou menos ali por 21 a 28 dias, tá? Então a gente tem praticamente um mês pra se concentrar em trabalho de cil. Um mês dá duração dele, mas a gente começa o processo antes. E eu tenho uma tutora da última turma chamada Márcia, ela é mãe da Cuxina, uma pitibuzona assim, grandona, muito gostosa e alérgica. Na sétima turma, e a gente conversou recentemente, ela me contou que ela colocou a Cuxina pra castrar porque depois que ela entrou no programa, que ela conheceu a metodologia como é que funciona, conseguiu alinhar o pensamento, conseguiu estabilizar a Cuxina, ela começou a perceber aonde ela poderia adequar a rotina pra facilitar a vida dela. Porque vamos combinar, né? Cuxina é um animal de 30 quilos mais ou menos, o gasto é maior, se fosse uma crise ia ser bem mais intenso, o trabalho pra resolver. Então ela começou, após a alinhada, ela começou a se programar e adequar uma rotina pra ver o que ela podia facilitar da vida dela. E uma das coisas que entrou na programação financeira do planejamento dela foi a castração. Só que ela não fez a castração de qualquer maneira. Antes dela castrar, ela passou mais ou menos 45 a 55 dias se preparando. Ela começou a conhecer como é que a pequena dela funcionava, ela começou a coletar as possibilidades das crises alérgicas, ela começou a fazer os testes das aplicações tópicas, as shampoos, as a secas, as hidratações, as suplementações que funcionavam, a organização de todos os pilares. Ela se preparou, ela abriu todas as portas no mundo do alérgico, ela entrou no mundo do alérgico, ela se familiarizou com a galera e ela começou a implementar seus próprios testes pro que funcionava pra filha dela. Ela se preparou, ela se preparou, ela se preparou.